Olá pessoal, tudo bem? É o Rodrigo Langeane da Viva Assessoria. Hoje falando sobre a natação do Ironman. Nesse final de semana a gente teve o Ironman Brasil, né? E muita gente assistiu, acompanhou os amigos e aí quem tem o sonho de fazer e tal, às vezes toma a decisão de falar, poxa, quero começar a treinar pro Ironman do ano que vem. Muita gente entra em contato com a gente e perguntando, poxa, eu quero fazer o Ironman 2020 e tal, mas eu ainda não nado, será que dá tempo? Ah, eu tô sem treino na natação, quero fazer o Ironman 2020, será que eu consigo? E aí, com a experiência que a gente tem dando aula presencialmente e a distância de vários anos, a gente percebeu o seguinte, que existe um corte aí, um mínimo, pra saber se a pessoa tem condições de treinar pro Ironman em um ano ou não. Então, se a pessoa consegue nadar 100 metros, sem pôr o pé no chão, sem parar, em menos de 2,15, essa pessoa tem condições de em um ano se preparar pro Ironman. Por que você tá falando isso, Rodrigo? Porque pela nossa experiência, a gente sabe que quem nada 100 pra 2,15 tem uma deficiência muito maior técnica do que o de condicionamento físico. E por mais que eu treine o condicionamento físico, essa pessoa não consegue evoluir tanto. Então, uma pessoa, né, isso indica que a pessoa é muito iniciante. Então, uma pessoa que já consegue nadar 100 metros em pelo menos 2,15, a gente, com a nossa experiência, com as ferramentas que a gente tem, com a biblioteca de educativo de natação, a gente consegue preparar essa pessoa em um ano pra fazer o Ironman. E aí, as pessoas esquecem que não é só o condicionamento físico, não é só o sair d'água. Quer dizer, se eu não sair d'água, eu não faço o Ironman. Mas existe um tempo de corte. Então, eu tenho que sair d'água num mínimo de tempo, senão eu sou desclassificado da prova. Então, em um ano, a gente prepara qualquer um pra aguentar nadar 3,800. Você vai nadar em um tempão. Mas pra sair do corte, é importante que as pessoas tenham, no mínimo, consigam hoje, pra daqui a um ano fazer o Ironman, consigam nadar esses 100 metros em 2,15, 2,20. Então, disso pra baixo, que a gente consegue preparar. Muita gente nunca treinou natação e aí, quando cai na piscina, descobre que tem trauma. E tem gente que sabe que tem trauma. Então, isso precisa ser trabalhado primeiro, pra depois, no segundo momento, começar a pensar em performance, né? E isso é um ponto importante. Então, se você ainda não consegue fazer isso, tá sem nadar, mesmo que você pedale e corre, mas não sabe nadar, nunca faz aula, vale a pena você descobrir primeiro se você consegue fazer isso, pra depois tomar a decisão de fazer o Ironman. Pra quem ainda não consegue, vale a pena olhar. Eu vou deixar as descrições aqui. Que a gente tem um programa de 8 semanas pra preparar uma pessoa iniciante pra aguentar fazer um sprint triatlon. A partir daí, né? Quem faz esse programa nosso de 8 semanas, normalmente, já termina conseguindo fazer o tempo. Nadando sempre abaixo de 2,15, mesmo que não nade. E a gente tem um programa aí que estamos abrindo a vaga agora pra 2020, pra Ironman 2020, que a gente abre as vagas agora em junho, tá? Vou deixar as referências aqui abaixo. Então, entrem, deem uma olhada e vamos trabalhar pra realizar esse sonho do Ironman aí, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo e até breve!